Rita, nessa roça você sai, dispara Marcos para a colega de a fazenda. Após acusar a colega de não se posicionar no jogo, Marcos Arter disse para Rita Cadillac que ela não resistirá à roça da qual participa nesta semana em a Fazenda 9. A declaração foi feita após a berlinda surpresa de sexta-feira, 01, e exibidas no programa deste sábado. Rita, nessa roça você sai, disse Marcos. Marcos. Meu filho, eu já estou para sair há muito tempo, retrucou a ex-chacrete. Em seguida, Marcos se dirigiu para Mateus e disse que ele é o próximo. Marcos Arter, Monique Camargo e Rita Cadillac estão na 12ª roça de a Fazenda 9, formada na edição ao vivo do programa exibido na noite desta sexta-feira, 01. Conforme anunciado anteriormente por Roberto Justus, esta foi a primeira roça surpresa da 9ª edição do reality show. O médico foi indicado pelo fazendeiro da semana, Mateus, enquanto Flávia e Monique receberam dois votos da casa. Com o poder de desempate nas mãos, Mateus indicou a Goiana para Berlinda que, por sua vez, pode escolher o terceiro roceiro da reta final do reality da Recorde. E aí